Bom, tem muitas pessoas que gostam de jogar no K-Drop e hoje eles lançaram um evento muito legal, que é o evento Chess Empire. Vamos lá galera, 23 dias, já lançou esse evento há alguns dias, mas eu só tô gravando hoje porque a gente vai testar ele hoje. Eu gosto de postar esses vídeos pra vocês porque eu passo basicamente um teste pra quando vocês vêm cá no K-Drop e vocês lucrarem beleza, tá bom rapaziada? Então mano, já deixa o gostei aí pra gente começar esse vídeozão daquele naipe, tá bom rapaziada? Galera, como eu percebi aqui, tem várias peças de xadrez e nelas vem caixas. Então ó, eu vou começar pela mais barata é claro, 75 centavos. Mano, dá pra ganhar muitas skins com essa caixa pelo que eu vi e ela tá dropando muito essa WP aqui ó, Wildfire, uma WP muito boa tá? E também tem faca, tem outras skins interessantes aqui que com certeza pagam o valor da caixa. Vamos abrir uma só pra gente ver como é que tá a funcionalidade da caixa e aí a gente continua abrindo mais caixa, dando mais progresso. Lembrando que todas as caixas que você abre no K-Drop, vocês vão ganhar esses pontos aqui, tá vendo? Então galera, vou abrir mais 5 caixas aqui agora, vamos começar ó. Abrir uma primeira já não deu tão certo, mas vamos abrir 5 pra ver se vai pagar agora. Ok, parece que deu muito ruim novamente. Tá, deu péssimo, mas o péssimo dela... Lembrando que a gente tá gastando 3 dólares e 75, certo? Vamos com calma rapaziada, porque qualquer skin que vier nesse patamar aqui, paga o K. Beleza, pagou o K, lucramos a primeira vez na caixa, tá bom? Na Cash Gambit, vamos ver se a gente vai conseguir lucrar mais, beleza, tá vendo skins legais. Beleza, 5 dólares e 77, já não tá tão ruim. Vamos abrir mais uma. Lembrando rapaziada, se relacionado ao nosso sorteio das duas facas, faltam menos de 10 dias. Ainda dá pra você participar até eu lançar o novo evento, tá? Então se você quiser participar, é só você clicar no link que tá na descrição. São duas baionetas pra vocês participarem e você... O melhor de tudo mano, a maioria dos sorteios tem muita gente e você precisa depositar muito. No meu sorteio você precisa depositar 2 dólares rapaziada, mas infelizmente isso vai mudar, esse é o último mês e eu vou ter que pedir um limite a mais porque eu vou sortear itens mais caros ainda, tá bom? Ok. A primeira caixa é boa rapaziada, a primeira caixa é R$0,75. Eu sempre falo, essas caixas baratas do K-Drop é boa porque ela... Quando ela não paga, ela pelo menos chega tipo a uns 2 dólares e por aí vai. E você ganha pontos do evento, eu ganhei mil e pouco pontos de evento, abri pouquinhas caixas de R$0,75 e aí já lucrei bastante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a caixa mais... Dessa coleção dos brancos aqui, a caixa mais caras, que são 12 dólares. Eu vou abrir uma e depois eu vou abrir 5, depois eu vou pegar e vou abrir a dos Blacks. Olha lá, lembrando, 12 dólares, vamos ver o que volta, dá pra ganhar muitas skins nessa caixa também. Voltou uma skin de 5. pouquinho, mas não vamos nos exaltar, né rapaziada, porque tá tranquilo ainda. Dá pra gente fazer o upgrade, tentar aprofitar. Olha, dá pra vir o WP Dragon Lore, mano, ele vem como se fosse fácil, tá? Eu vou abrir 5 dela só de momento assim, pra gente ver se vai dar bom. E é isso rapaziada, 53, nossa, que deu bom rapaziada, que deu lindo, tá? 107 dólares rapaziada, eu peguei uma casa imóvel Minimal Year de 77 dólares. Já lucramos, eu gosto de abrir caixas assim. Mano, essa caixa de 12 dólares aqui é perfeita. Vai na calda do DNA que vocês vão profitar. Galera, eu não tenho 350 dólares pra abrir essa daqui, então eu vou abrir algumas caixas dessas daqui, tá bom? Porque a da Reti, porque as caixas do Black são muito caras. Vou tentar depois, mais pra frente, encontrar uma forma de ganhar mais saldo aqui pra gente fazer as aberturas, tá bom? Nossa, no meio de duas Rush, tem que tirar e filore, véi. Beleza, não deu Profit, 24 dólares cada abertura, rapaziada. Então, né, vamos lá, vamos abrir só mais algumas. Match Mary paga. No meio de duas skins raras de novo, rapazes. Cara, eu vou abrir 4 dela aqui, rapaziada, vai dar 105 e a gente vai gastar quase possivelmente todos os nossos saldos, certo? Vamos ver se... Vai, beleza, mano. Pegamos uma faquinha. Nice demais, rapaziada. Pegamos uma faquinha Blue Steel Factory New de 215 dólares, pegamos outras skinzinhas também. Pode demais, rapaziada. Temos aqui, então, um lucro bem bom. E é isso, rapaziada. Então, aqui, ó, só passando pra te informar, vamos lá, rapaziada. O cupom é DNXCSGO, você clica em aplicar. Pra vocês pegarem as porcentagens, eu não posso utilizar meu próprio promo code, mas você vai ganhar 10% de bônus no seu carregamento. Dando as porções que você deposita 100 dólares, você vai ganhar 10 dólares de graça. Fora o bônus do evento, fora os 2.000 coins aqui do saldo de gold, tá bom? Então, tem várias formas de você profitar aqui no K-Drop. Tem como você depositar até via skins, via negócio. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, como depositar via skins e lucrar no K-Drop, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e acompanhar os vídeos aqui do DNX no K-Drop, tá bom?